Já tá fazendo operação lá do estrabismo? Não, meu marido Ô marido, como é que você tá? Eu achei que fosse a sua irmã Namorado, faz o que? Jogador de futebol Jogador de futebol, que time ele joga? Guarani Guarani, credo? Credo? Tá na reserva Tá, né? Qual que foi a maior saia justa que você já passou? Aquela vez que você me entrevistou e ficou calada do meu lado, eu fiquei bem constrangida, pai É sério? Agora, Marisa Ode O que faz uma mulher tão bonita como você Solta aqui numa festa maravilhosa como essa Solta Olha a Emílio Surita, a gente volta daqui a pouquinho Um monte de atriz aí que trata vocês mal, vocês sabem disso Luana Piovani Luana Piovani Para, garoto Para, que é isso? Pretagio, pretagio Sai pra lá, eu não quero vocês com esse microfone Angélica, você veio de táxi? Sim Essa você não achou engraçada Você vai ver Sai! Fica parada aí Ela ficou avulsa, né Silvio? Ela ficou avulsa pra caramba Pô, Luciano, deixa eu falar com ela Aqui Ele é filmento Tchau Será que ela passa na catraca da portaria? Não vai passar Angélica veio enrolada num... Pano de mesa Pano de mesa Pano de... O Luciano Noares com o louro José da Ana Maria Braga Jair Rodrigues É coisa nossa Oi Tá meio velho, né Jair? Hein? Hein? Tá parecendo peleca Qual foi o bazar que você comprou esse paletó? Ana Polaroid É tão bonita Ela começou comigo em Éramos 6 Mas ela é muito branca Parece um palmito Você já deu o que tinha que dar, né? Que isso? Você ficou devendo um selinho pra mim Marisa, dá um beijo Vai pra ir embora, vai Que isso, que manejo Um beijo Sai daí Beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Dá um beijo, Ana Dá um beijo Que mulher cheirosa, né? Tinha um cheirinho de detergente Ela não deu atenção à imprensa Da próxima vez É Eu bato Sou o Jairzinho O mais novo do balão Todo mundo fala Jairzinho, Jairzinho, Jairzinho E só lembra de você do balão mágico, cara Por que isso? Quem falou? Ele explodiu junto com o balão Super fantástico Do balão mágico Ele é um ótimo músico Você tá aí até hoje? Não, tá não Tá não Prazer É famosa Quem é você? Eu não sei quem é, pô O João Paulo Diniz Eu não sabia quem era Hoje eu só quero que o dia terminei Hoje eu não conheço Essa é minha e do Daniel Carlos Magno Do Daniel Daniel? Daniel Daniel Eu me amarrei Eu me amarrei Eu pego Tô vendo aqui uma dupla Não, vocês dois A dupla Caracu Eu quero saber quem é o cara Essa é muito boa Você sabe que eu tô com frio essa noite Tá fazendo frio Eu acordei e não vi o meu amendoim Na mesma praça Quando é que você vai lançar o próximo CD? Grande músico Eu lancei um recentemente Pela janela do meu quarto e tal É piada, é isso? É piada Lançou pela janela do meu quarto Vai de novo pra gente rir Vai, vai Você lançou um CD? Lancei recentemente Da janela do meu quarto A gente quer saber Todo mundo quer saber Quais são os seus novos planos Pra esse ano de 2004 Bom, eu tenho Tenho feito shows Lancei o disco 3.1 Você lembra dos efeitos Chaves Que tinha no Chaves? Lembro, lembro Eu quero que você se transforme agora Em Betânia Você é a Betânia, irmã do Caetano? Não, eu sou o irmão dele mais velho Quem me chamou Não vai querer voltar Mas você é fia pra caramba, Betânia Pelo amor de Deus, bicho Olha quem fala E aí, Marcos Mion Tudo bem? Marcos Mion Você é do Terra Samba? Sou, sou do Terra Samba Nada mal Na manteiga, manteiga, manteiga Você parece o jacaré do El Tchê A nova mulher do Tchê É linda, deixa lhe dar Mais essa mulher É linda, deixa lhe dar É brincadeira Pai de santo Vem cá, enfermeiro Vem cá É, Bershiviana dos Paralermas do Sucesso Elaine do No Limite É, quase Alguém lembra da Elaine do No Limite? Meu amor, é o Clodovil, não é? É o Clodovil, querida Pra quem não sabe Isso aqui é o Silvio Fantasiado de Betânia É sim, Silvio Você tá aí dentro, Silvio Fala a verdade Não Fala a verdade, Silvio Não Falei Vanessa Camargo Vanessa Camargo Eu gostei dela Eu gostei de você A audiência está subindo Parabéns As pessoas estão perplexas Pra saber se eu vou te beijar ou não O que vocês acham? Será? Será? A Luísa e o Mercadante Belo bigode, hein, A Luísa? A Luísa e o Mercadante A voz é parecida A voz também e o nariz É, fala um pouco dos shows aí Shows? Não tem muito show, cara Beijo, beijos em rosto Tá Kiko Kiko O que eu tenho a ver? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Kiko Kiko Rá, rá Você conhece alguma música da Bethânia? Eu conheço Canta uma aí, vai Não, imagina Eu lá não conheço nada Você entrevista a sua Nádega, vai Adoro entrevistar Nádegas, vai Dança-meca-dante 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 A popozuda Meca-dante Não, não, aí você já vai comprometir o seu mandato Vou acabar sendo caçado por falta de decoro, cabetano Decoro Eu adoro coro Decoro cabeludo Dança-meca-dante Dança-meca-dante Vamos lá, dança, dança O que as pessoas tem mania de chamar vocês como uma pessoa só? Sandy Júnior Abre a porta, mariquinha Eu não abro, não Bem nova essa música, bem nova Não, agora é sério Agora, tirando a brincadeira toda É, você que tá em casa Telefone para contato, Jair de Oliveira Bom, pode ligar nos 5-0 Ô Júnior, você fez chapinha, Júnior? Deixa um bafo aqui no carro, vai, Bethânia Vai Ô bafo Pode entrar Eu já entrevistei Ex-Casa dos Artistas Ex-Big Brother Mas eu nunca entrevistei um ex-BIG Brother